O candidato de centro à presidência da França, Emmanuel Macron, acusou a adversária de extrema direita, Marine Le Pen, de espalhar mentiras ao sugerir que ele teria uma conta secreta no exterior. Isto aconteceu horas depois de um debate combativo. Macron negou a acusação e a sua campanha vai tomar medidas legais. Le Pen, que faz campanha anti-europeia e anti-globalização, tem tentado retratar o ex-banqueiro de investimentos e ex-ministro da Economia como membro de uma elite responsável pelos problemas da França. O desemprego de aproximadamente 10% baixa o crescimento e violência de militantes islâmicos. De acordo com uma pesquisa de opinião da Elab, 63% dos telesportadores acharam que Macron foi o mais convincente no debate de quarta-feira, reforçando a sua posição de favorito para conquistar a presidência na votação deste domingo. Uma pesquisa do Infab Fiducial, divulgada na quarta-feira, mostra a Macron 20 pontos percentuais à frente de Le Pen em intenções de votos, seguindo a mesma linha de outros levantamentos recentes. Legenda Adriana Zanotto